Recentemente eu tive um evento onde o fundador do Waze, o Uri Levine, estava presente e passou alguns conceitos muito importantes para quem é empreendedor ou para quem vai começar a empreender. E eu queria compartilhar aqui três grandes lições que eu aprendi nesse evento com o fundador do Waze, que eu acho muito importante para todo empreendedor que queira alavancar o seu negócio. A primeira lição que eu aprendi está relacionada com o equilíbrio de mercado. Você está vendo aí a imagem que eu peguei da própria apresentação do Uri Levine e do Waze para mostrar aqui para vocês. Essa imagem mostra um quadrante onde existe o equilíbrio de mercado que você precisa avaliar dentro do seu negócio. Então esse quadrante mostra que você precisa ter um equilíbrio entre o produto, ou seja, você precisa entender muito bem o produto que você está vendendo, que você está oferecendo, para conseguir em cima disso se desenvolver, desenvolver suas capacitações. A relação do preço, qual que é o preço? Tanto o custo para você colocar esse seu negócio em atividade, quanto que é o preço que o seu cliente vai pagar versus o valor que ele percebe. Então às vezes o seu cliente não enxerga valor no seu produto, consequentemente ele não vai pagar um preço muito caro. Então essa questão de você entender o seu produto para conseguir jogar bastante valor, para que as pessoas percebam que tem valor ali, para você conseguir saber qual é o preço que você vai atribuir a esse produto. E tem essa relação direta entre valor percebido do produto e o preço que você vai comercializar e o custo para você ter esse produto. O seu conhecimento no mercado, que é o terceiro ponto dessa imagem. O conhecimento que você tem, tanto do mercado, do seu público-alvo, do seu produto, é essencial para que você consiga ter esse equilíbrio. E por último, o modelo de negócio. Em qual modelo de negócio você vai atuar? Como vai ser o modelo para você conseguir alavancar o seu negócio, o faturamento? Como que vai ser a sua escala de fluxo para você conseguir chegar no equilíbrio, que a gente chama aí do break-even, que é o ponto de equilíbrio entre o que você investiu e o que você já está recebendo? Então você entender exatamente, eu vou trabalhar no modelo de negócio B2C, que é venda direto com o superfinal, vou trabalhar no modelo de negócio de recorrência, de assinatura, onde eu vou vender planos, eu vou trabalhar num negócio onde eu vou vender direto para a empresa, que seria o B2B. Então qual é o modelo de negócio que você vai atuar? E qual é o tipo de alavancagem, de escala que esse modelo te proporciona? Às vezes você vai atuar num modelo de negócio que não vai te dar uma escala, um crescimento muito grande. Ele vai ser um crescimento limitado. Então você entender que existe um equilíbrio entre o seu produto, o seu conhecimento no produto, o preço, tanto em relação ao preço que você vai vender, quanto ao preço, ao custo que você tem para você colocar esse produto no mercado, e essa questão do valor percebido. O conhecimento que você tem que ter, tanto do mercado quanto do produto, e o modelo de negócio. Então esse equilíbrio, o Uri Levine considera um dos principais pontos, uma das principais questões que todo empreendedor deve avaliar, validar, antes de efetivamente começar um negócio. A segunda lição foi em relação ao foco. Ele coloca, ele prega, né, que é muito importante todo negócio ter um foco. E as pessoas às vezes não valorizam muito isso, ou não entendem muito bem o que é essa questão do foco, né. O foco é quando você decide fazer uma coisa, e aí você fala sim para uma coisa, e aí você vai falar não para outras 99 coisas. Foco é você se posicionar para algum mercado, para algum tipo de público, e fazer muito bem aquilo que você se propôs a fazer. Já aconteceu isso comigo no passado, na minha empresa, onde em determinado momento a gente fazia várias coisas, atendia vários públicos, e precisava de várias disciplinas e conhecimentos, uma equipe com uma série de profissionais de várias áreas de atuação para conseguir prestar o serviço. E chegou um momento que a gente estava prestando o serviço para uma série de mercados, para uma série de necessidades, entregando uma série de soluções diferentes, e começou a entregar coisas medianas para todos eles. E não se especializou, e não ficou bom em uma única coisa. E a gente percebeu que a gente estava tendo esse problema, e aí com isso começou a ter problema de fluxo de caixa, problema de cultura na equipe. Isso desencadeou uma série de outros problemas, e aí a hora que a gente percebeu, foi fazer uma análise, e entendeu que a gente estava sem foco, né. A gente não estava se posicionando, e sendo bom, muito bom, em um único mercado, ou em um tipo de mercado, ou público específico. E aí a gente se reposicionou, e focou em um mercado, e aí nesse momento a gente teve que falar não para várias coisas, né. Porque a hora que a gente se focou e teve essa transição, vários clientes, várias pessoas continuaram procurando a gente para fazer projetos e soluções no que a gente fazia antes. E a gente teve que falar não para uma série de coisas. E ali existia a questão financeira, né. São vários projetos grandes que a gente começou a falar não para poder se posicionar e focar em algo que a gente ia ser excelente. A gente prestar um serviço com excelência, e ser reconhecido no mercado por conta disso. Então, quando a gente se focou, se posicionou, a gente conseguiu alavancar demais o nosso negócio, e aí sim ter um extremo sucesso fazendo aquilo. Enquanto a gente não se focou, tentou atender tudo, tentou atender todo mundo, e inclusive olhava muito para os nossos concorrentes que eles estavam fazendo, e tentavam copiar, fazer igual, a gente não conseguiu ter um sucesso exponencial. A gente só conseguiu partir para um estágio de um sucesso exponencial, a partir do momento que a gente se focou, se posicionou, e falou não para uma série de coisas, e falou sim para uma única coisa. E aí a gente conseguiu alavancar. E é exatamente isso que o Urnevine do Waze prega. Você foca no mercado e faz muito bem, faz o melhor que você pode dentro daquele mercado, e se diferencia por ser reconhecido o melhor naquele mercado. E os outros mercados, você deixa para os seus concorrentes, ou deixa para outras empresas fazerem, e você se posiciona como o melhor naquela questão. E a terceira lição está relacionada com a jornada. Esse gráfico que você está vendo aí na tela, ele é muito legal, porque as pessoas acabam não percebendo isso no início, que todo empreendimento, todo empreendedor vai passar por uma jornada. Então você pode ver aí nessa imagem, que tem a jornada inicial, que é o entusiasmo inicial. Todo mundo quando vai começar o negócio, está super entusiasmado, motivado, com vários sonhos, planos, achando que tudo vai dar certo e tal. E aí logo que esse entusiasmo inicial, a pessoa cai na real, entra realmente você checar a realidade. Vamos ver então, no começo eu estava meio que iludido, com uma série de coisas na cabeça, agora eu percebi qual que é a real. Na hora que eu entrei em campo, que eu fui ver que não era bem tudo o que eu achava, agora eu comecei a entender o real. Nessa hora, muitas pessoas já desistem, já ficam para trás, e as que continuam começam a perceber a real, e aí o entusiasmo se alinha com a expectativa real, para ela poder continuar atuando, e ela vai começar a aprender uma série de coisas. Depois entra o custo da oportunidade, algumas empresas não vão conseguir superar esse custo inicial, ela teve um investimento inicial, e aí depois o negócio se mostra inviável. Não consegue gerar resultado suficiente, para conseguir levantar escala. E aí as que continuam, tem que executar uma série de outras coisas, aprender habilidades novas, ter networks diferentes, conseguir capitais de investimento, em determinados momentos, para conseguir alavancar, e aí sim alavancar, escalar cada vez mais, para conseguir alcançar um estágio de extremo sucesso. Então existe uma jornada, onde em vários pontos dessa jornada, muitas empresas, muitos empreendedores vão ficando no caminho, porque é um aprendizado, e você tem que ter muita resiliência, para superar cada estágio dessa jornada. Você tem que primeiro ter ciência, que vai existir uma jornada, e essa jornada ela não é linear, essa jornada ela vai passar por vários momentos de subida, de descida, e nos momentos de descida você tem que entender, quais são as novas habilidades, quais são os novos conhecimentos, quais são as novas ações e estratégias, você precisa aplicar para o seu negócio, continuar em frente, e alcançar o próximo estágio. Então em cada ponto de descida, ou em cada estágio dessa jornada, vários empreendedores, vários negócios vão ficando pelo caminho, e só os negócios que conseguem passar por todos os estágios, e tem a resiliência, a visão futura, de fato vão conseguir alcançar o sucesso, de fato vão conseguir escalar, para um nível que poucas empresas conseguem chegar, como foi o caso do Waze. Então essas foram as três lições principais, que eu aprendi, direto com o fundador do Waze, nesse evento que eu estive presente, que eu acho muito importante compartilhar, para que você também consiga ter essa visão, porque independente do seu negócio, independente do que você faz, como empreendedor, você ter conhecimento e ter ciência desses três pontos, é fundamental, para que você consiga atuar de uma maneira assertiva no seu negócio, e que ele consiga sim, dessa maneira, alcançar sucesso, e um resultado muito positivo. Beleza? Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Valeu, até a próxima aula. Tchau.